Olá Lance Nauta, eu sou o Carlos Alberto Vieira e na coluna de vídeo dessa vez uma novidade. Vocês vão saber quais são os campeonatos que estão começando nos próximos dias. Então pega papel e caneta ou bota na memória do celular para fazer a sua agendinha e ficar acompanhando essas partidas pela TV e também pelo Lance. Como vocês já sabem, o campeonato que vai começar é o Alemão. Nesse sábado já com um baita jogo, um super clássico, duas das três equipes mais ricas do futebol alemão e também da Europa, Schalke 04 e Borussia Dortmund. O jogo é em Dortmund, então Borussia Dortmund mandando. O Schalke 04, seu arquirrival, com as cidades que são muito próximas, vão se enfrentar. Começa o campeonato alemão, todos os jogos na telinha, todo mundo acompanhando bastante o que vai acontecer. O primeiro campeonato de ponta que está começando, mas tem outros também. Na próxima semana, no dia 23, vai retomar o campeonato da República Tcheca, um país que está com a baixíssima taxa de mortalidade do coronavírus e também o campeonato da Hungria. Além desses, na outra semana, nós vamos ter o campeonato da Dinamarca, da Polônia e da Croácia, entre os dias 27 e o dia 30. No dia 4 de junho, foi confirmado nessa terça-feira, recomeça o campeonato português, que tem uma competição muito ferrenha entre o Porto e o Benfica. Os dois estão pau a pau, a diferença de um ponto a favor do Porto. Esse campeonato está muito emocionante. Entre os dois, e também a briga para a Liga Europa. Além do gabarato português, fiquem de olho, porque provavelmente no dia 16, vamos ter um caminhão de competições começando. Uma já está certa, que é a Noruega. Uma está quase certa, que é a Áustria. E alguns outros países devem confirmar, nos próximos dias, suas competições começando. Só lembrando, Bélgica, Holanda, França, já terminaram seus campeonatos. Só assim como metade das ligas nacionais da África. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Um grande abraço e até a próxima!